Aqui nós temos, tendo usado esse recurso de nova postagem, colocado nesse blog o que a Wikipédia fala sobre a Google. E esses dois quadros vão ser os últimos da sequência de quadros que eu vou colocar no blog agora, explicando de forma mais objetiva como é que se faz o blog. Pelo menos dentro das limitações de um homem de 64 anos, engenheiro eletricista, que faz seis meses que está mexendo com isso, apanhando feito doido, mas na preocupação de ser útil. Já que aprendi muito durante a vida, quero deixar a quem for meu amigo, mesmo quem não me conhecer, esse estrado aqui, minha admiração por empresas dessa espécie, por serviços como da Wikipédia, da Google e de outras empresas aí, que estão aproveitando a chandais e outras coisas, óbvia, natural, viabilizando coisas que universalizam de fato a cultura e o conhecimento.